A CIDADE NO BRASIL Abra a porta Pedro, sabemos que você e seus amigos estão aí Quem é? Somos nós, Creófas e Judá de Irmaús Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Vocês nos deram um susto enorme, nós pensamos que fossem enguatas do tempo E estamos chegando de Irmaús Nós ouvimos Pedro, nós ouvimos e falamos com ele Jesus? Sim, ele mesmo Estávamos fugindo para Irmaús e de repente ele começou a caminhar conosco A princípio nós não pudemos reconhecê-lo Não parecia ser ele, parecia mais um viajante Caminhamos juntos por mais de uma hora Ele foi nos explicando as escrituras Falou-nos tudo o que dizia a respeito ao Messias e porque ele deveria morrer Suas palavras tiraram toda a tristeza de nossos corações Depois fomos comer E quando ele partiu o pão Nós o reconhecemos Era ele mesmo, Pedro Todo revestido de glória Mais belo do que nunca Pudemos até ver as chagas em seus punhos Mas de repente Ele não estava mais presente Não o vimos mais Elfus Judá Homens prudentes e sensatos Vocês têm certeza do que estão dizendo? Ora, Mateus Você acha que nós iríamos sair de Irmaús E caminharíamos a noite inteira E sem saber o que iríamos dizer aqui? Agora não são mulheres desequilibradas que afirmam o que viram São homens prudentes e sensatos Então Alguém ainda duvida Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles Senhor Jesus Não é possível É isso Não, pode ser Estamos todos perdidos Não, meu Deus Não é possível Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Não, meu Deus Eles disseram A paz esteja com vocês Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que crescem tantas dúvidas em seus corações? O Espírito O Espírito Não, ele não pode ser Sou eu mesmo Olhe para mim, para as minhas mãos Deus peça Pode ser Um Espírito Não tem carne nem osso Como vocês estão vendo que eu tenho E Dizendo isso Pode me tocar Jesus Mostrou-lhes As mãos E os pés Não, não Não, não Não, Pedro Não, Pedro Mas Eles Ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres E surpresos Então Jesus disse Vocês tem alguma coisa para comer? Deram-lhe Um pedaço de peixe assado Ele o tomou E comeu diante deles Meu sim É Jesus Ele Ele voltou Ele voltou Ele voltou Depois disse-lhes Meus irmãos Será que agora vocês compreendem minhas palavras? Era preciso que se cumprisse tudo o que foi escrito sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras Eles disse Assim está escrito O Cristo O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome Serão anunciados a conversão E o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós Sereis testemunhas de tudo isso Continuamos sempre escutando os relatos das aparições pascais Ouvimos neste domingo o relato feito por São João E neste próximo domingo nós escutaremos o relato feito por Lucas O relato feito por Lucas é aquele relato que continua a passagem Após a passagem dos discípulos de Emmaus Veja bem Estamos sempre dentro de um contexto Aconteceu lá em Jerusalém a entrega de Jesus na cruz E agora depois da ressurreição do Senhor Eles estavam fechados, trancados Daqui a pouco dois dos discípulos seguem para um povoado chamado Emmaus Eles vão com o rosto sombrio Perderam a esperança, perderam a alegria Haviam depositado a sua esperança naquele Jesus E agora já faz três dias que todas essas coisas aconteceram E é justamente neste contexto que acontece esta aparição narrada por Lucas Já certamente desde o Sábado Santo estamos ouvindo estes relatos Não só nos domingos como cotidianamente estamos ouvindo estes relatos Este relato já foi lido também dentro da semana Este mesmo relato de Lucas Então nós continuamente ouvimos estes relatos E certamente deve nascer em nós Cada um de nós deve se colocar dentro da cena Se colocar naquela situação Sem excluir, menosprezar ou se achar melhor dos que estão na cena Por quê? Porque aqueles que aparecem na cena são figuras nossas E nós não temos que olhar de cima para baixo Mas temos que bater no peito Que muitas vezes repetimos a mesma situação Não acreditamos Às vezes a incredulidade toma conta O medo Imaginamos coisas Estamos imaginando ver coisas Nos questionamos Nos perturbamos O nosso coração se enche de dúvidas É uma realidade própria dos discípulos De todos Não daqueles somente Mas dos discípulos De todos nós que somos discípulos do Senhor E colher do texto aquilo que o texto diz para mim Eu enquanto discípulo do Senhor Me colocando nesta situação Quais as reações que acontecem? Eu me encho de alegria Na certeza do Senhor ressuscitado De que o Senhor ressuscitou Eu me encho de temor Fico perturbado São dúvidas que aparecem na minha caminhada Parece que às vezes não é Jesus Mas um fantasma que está aí Que nos assombra Que nos assusta Será que nós conseguimos perceber Concretamente Vamos dizer assim Ou a concreteza Da presença do Senhor Em nossa vida Vede É carne São ossos Não é um postergeist Não é um gaspazinho Faz das minhas camaradas Que está aqui Que ora aparece Ora desaparece Mas é um que tem carne e ossos É um que é encarnado Não é alguém que está diferente Da vossa natureza É uma natureza glorificada É verdade Mas que sabe Porque tem carne e ossos Como eu e você E sabe o que passa no coração de cada um Tudo isso acontece Logo após o episódio de Emmaus É só nós olharmos para os versículos Logo acima Que vamos ver Então o episódio de Emmaus E de fato Na separação Geralmente da Bíblia Esta aparição de Jesus Vamos dizer assim Aos discípulos Começa esta narrativa Justamente no versículo Ainda dentro do quadro Dos discípulos de Emmaus Ainda no versículo 35 Depois de reconhecerem Jesus Naquela mesma hora Levantaram-se E voltaram Para Jerusalém Acharam aí Reunidos os onze Seus companheiros Eles disseram É verdade O Senhor ressuscitou E apareceu a Simão E eles narraram Os acontecimentos Do caminho E como haviam reconhecido Na fração do pão Falavam ainda Quando ele próprio Se apresentou No meio deles E disse A paz esteja convosco A narrativa nos parece Um pouco Estranha Já falava outra vez Quando nós lemos este evangelho Não sei se Nós nos questionamos A respeito disto Mas eles estão contando É como se nós estivéssemos aqui E eu estivesse dizendo Para vocês E vocês nem sabem Jesus apareceu Caminhou conosco Explicou as escrituras E não ardia o nosso coração Sabe Mas quando ele partiu o pão Então nós Nossos olhos se abriram Nós conseguimos reconhecê-lo E ainda contando Jesus aparecesse E todo mundo Quem é? Um fantasma Meu pai do céu Né? Parece um pouco estranho Que Ainda mesmo sendo Companheiro de caminhada E que ainda Na fração do pão O tenham reconhecido Parece que Ainda Jesus se colocando Dentro daquela realidade Parece ainda estranho Para eles Eles não conseguem Reconhecê-lo Já Estavam contando De como Tinham reconhecido Ao partir do pão E agora Não conseguem Reconhecer mais Parece ir demonstrando O percurso E o caminho De cada um dos discípulos Não somente daqueles Mas de cada um de nós Parece mesmo Que Em algum momento Na fração do pão Ou em outros momentos Fortes Reconhecemos O Senhor Mas é bom lembrar Que o Senhor Se faz Concretamente Presente No cotidiano De nossas vidas O verbo De Deus Não ficou Pairando Sobre nossas Cabeças O verbo Entrou Na nossa história Na história humana Por isso Pode acontecer Que muitas vezes Cada um de nós Fazendo a experiência Em alguns momentos Fortes Reconhecemos A presença De Jesus Ou que foi algo De Deus Algo Que mexeu Conosco Mas pode ser Que em alguns momentos Da nossa vida Mesmo Tendo feito Tantas vezes A experiência De estar com o Senhor Não O reconheçamos Mais E o Senhor Continuamente Se coloca Na nossa vida E o Senhor Continuamente Se coloca Na nossa história E o Senhor Continuamente Se apresenta A nós Pode ser Por várias motivações Que não O reconhecemos Pode ser Por causa Do medo Porque eles Estavam trancados Por causa Do medo A porta Estava fechada Porque tinham medo Dos judeus Esta porta Pode ser Tantas situações Pode ser Tantas coisas Na vida Que nos impedem Muitas vezes De reconhecer Pode ser A situação Do pecado Pode ser A situação Do medo Pode ser A situação Do resfriamento Pode ser A situação Do comodismo Quantas situações Podem acabar Nos fazendo Como que Cegos Como que Não conseguindo Reconhecer A presença Do Senhor Que está aí Sempre Que se faz Presente Na nossa vida Cotidianamente Concretamente E como não dizer Que Talvez Seja sempre Muito mais fácil Uma experiência Com Jesus Quando se trata De uma experiência Espiritual De uma experiência Quase que Não espiritual Mas Uma experiência Às vezes Espiritualista E quando Temos que Ver Na realidade Na concreteza Na história No outro Sempre Encontramos Dificuldades Sempre Reconhecer O Senhor Aí Eu acho Que já contei Essa história Para vocês Quando eu estava No seminário E alguém Vinha me dizer Assim Que estava Com dificuldade Com os outros Irmãos Porque alguém Falou Inventou Alguma história Porque alguém Fez uma fofoca Porque alguém Não sei o que Porque tinha Uma certa dificuldade Da convivência Com o outro E Para mim É sempre Muito claro Esta experiência De que Nós não Geralmente Não conseguimos Mesmo ver Perceber A presença A realidade Eu dizia Se há algo Que o Senhor Nos ensinou Foi perdoar E como perdoar Se ninguém pecou Por isso Concretamente Não Veja Que o Senhor Está te dando A oportunidade De ser santo Então perdoe Ou as vezes Nós pedimos Sempre ao Senhor Paciência E imaginamos Que o Espírito Da paciência Paira sobre nós E quantas situações Exigem de nós Paciência Como ser paciente Se não há O que exija De nós É sempre Na concreteza Da nossa vida Da nossa convivência Da comunidade Que vamos Experimentando Que Jesus Ressuscitado É vivo E real No meio De nós Concretamente Parece que a dificuldade É sempre Esta concreteza Quando esparra Nela Temos a dificuldade Sempre Não que não seja bonito Os momentos espirituais Os momentos Elevados Os momentos Isso tudo Nos ajuda À medida Que nos faz Perceber Ver Na experiência Concreta A presença Da verdade De Jesus Ressuscitado Se isso Ao invés Nos faz Rechaçar A concreteza Da vida E da história Humana Das suas limitações E dificuldades Ele nos faz Nos fechar Em nós mesmos Buscando sempre Uma coisa Que Então Certamente Não nos ajudará Estaremos sempre Fechados Para quando O Senhor Concretamente Aparecer Diante de nós E não teremos Olhos Para o irmão Que pecou E exige De nós Perdão E não teremos Olhos Para o irmão Que suplica A misericórdia De nós E não teremos Olhos Para aqueles Que suplicam O nosso amor E a nossa atenção Concretamente É por isso Que às vezes Nós temos que Ter um pouco De cuidado Porque também Dentro da igreja católica Não podemos Acusar Estender a mão E apontar Para os nossos Irmãos evangélicos De buscar De buscar Uma coisa Um pouco Como dizia Pava Francisco Um pouco De uma espiritualidade Do ar Uma espiritualidade Suspensa Mas que às vezes Até próprio Dentro da igreja Não Muitas vezes É oferecido Aos outros Justamente Esta espiritualidade Que nos Extrai Da nossa Verdade Da nossa Realidade Que nos Extrai Isso é perigoso Sem dúvida Porque somos Enviados Para esta Realidade Somos Enviados Para transformar Esta realidade Sermos Transformadores Eles Não conseguem Reconhecer Jesus Se põe No meio Deles Falavam Ainda E Jesus Se pôs No meio Deles E é interessante Não sei como é Que está na tradução De vocês Mas é interessante Que o evangelista Lucas anota Do seguinte modo Ele próprio Se apresentou No meio Deles Ele próprio Daí nasce A paz Justamente Desta entrega Justamente Desta abertura A paz Esteja Convosto Eles Foram Tomados Pelo espanto E pelo temor Estavam Espantados Assustados Com medo Eles imaginavam Ver um espírito Meu Deus Uma assombração Novamente Uma realidade Própria É uma realidade Que faz parte Da vida Do discípulo Espantados E com medo Geralmente Somos tomados De espanto De espanto E de medo Quando o Senhor Se apresenta Diante de nós Mas Mas este espanto De que nos Nos encontramos Temos medo Porque nos Encontramos De uma certa Maneira Que talvez Não gostaríamos Que o Senhor Nos encontrasse Assim Temos medo Porque Já Satanás Tinha colocado No nosso coração Uma imagem De Deus Que era Terrível De um Deus Que é mal De um Deus Que é egoísta De um Deus Que quer tudo Para si E temos medo Temos medo Porque a nossa Realidade Talvez não Condiz Com a realidade Que O Senhor Gostaria Ou que gostaríamos De estar Diante do Senhor Mas o Senhor Supera O nosso espanto E o nosso medo Assim como Por exemplo No sacramento Da reconciliação Somos sempre Renovados E sempre Tomados De medo Ao mesmo tempo Parece um mistério Que mesmo que tenhamos Nos confessado Tantas vezes Até perdemos Os números De quantas vezes Nos confessamos Mas Todas as vezes Que temos que acusar O nosso pecado Sempre sentimos Um certo receio Um certo medo Ou uma certa vergonha E o Papa Francisco Nos dizia Não é mal Não faz mal Sentir vergonha Muito pelo contrário A vergonha É um sinal De que O mal Não é algo Comum Em você A vergonha É um sinal De que O mal É algo Estranho Em você E de que Você sente vergonha Por ter cometido Uma coisa Que não faz parte Da sua natureza O Senhor Supera O nosso espanto E o nosso temor Já deveria Ter superado Porque aquela entrega Que o Senhor faz Deveria ser A superação Daqueles que estavam Escravos Com medo Prisioneiros Não há mais Não há mais uma sentença De morte Sobre nós Para que o nosso coração Viva atribulado Mas há a esperança Da salvação Que o Senhor Nos oferece Por isso Devemos ser Superados Devem ser superados O medo E o espanto Então Jesus disse Por que Estais perturbados E por que Surgem Tais dúvidas Em vosso coração Por que Outra vez Jesus já Tinha dito Não se perturbe O vosso coração Tende fé em Deus Tende fé em mim também Na casa de meu Pai Há muitas moradas Você pode nos ajudar Uma frase De Santa Teresa de Ávila Que eu gosto muito Ela dizia Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa E Deus não muda A paciência Tudo alcança Quem a Deus tem Nada lhe falta Só Deus passa Tudo passa E Deus permanece Sempre o mesmo A sua misericórdia É sem fim Por isso cantamos Nos salmos A casa de Israel Agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão Agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os sacerdotes Do Senhor Agora o digam Eterna é a sua misericórdia E assim por diante Vai se repetindo Este refrão Eterna é a sua misericórdia Não deveis esquecer Que a misericórdia Do Senhor Prevalece Sobre O nosso pecado Sobre a nossa fraqueza Não temos medo Ou não devemos temer Porque não somos escravos Somos filhos O Senhor Alcançou a nossa liberdade E ao mesmo tempo Venceu Também em nós O pecado E a morte Não há mais o que temer Se como lembra O livro do Apocalipse De São João O último inimigo A ser derrotado É a morte E logo depois Ele coloca A cena da morte Sendo derrotada Lançada Num grande lago De fogo Então não há mais O que temer Cristo venceu O pecado E a morte Nem a morte Nos causa Espanto Porque Cristo Já venceu E faz a pergunta A cada um de nós Por que estáis Perturbados E surgem Tais dúvidas Em vosso coração Não é verdade Que cada um de nós No caminho Que percorremos Na vida Somos sempre Interpelados Por esta pergunta Seja na vida Sacerdotal Seja na vida Religiosa Seja no matrimônio Mas essencialmente Na vida cristã Às vezes parece Que os horizontes Se fecham Diante de nós E somos tomados De um espanto De um desespero Porque não conseguimos Mais ver Então Se coloca Ao nosso coração Esta mesma pergunta Por que Se perturbar Por que Temos dúvida O Senhor É vencedor Está conosco Está aqui Se faz presente Na minha vida Na minha história O Senhor Está presente Na sua comunidade Na sua igreja Vivo E real Concretamente Porque surgem dúvidas E nós nos questionamos Sobre mil coisas As dúvidas Assaltam os nossos corações Não é verdade? Quando geralmente Começa A se apagar Diante de nós No horizonte E aquela certeza O Senhor O Senhor Está aqui E nós nos começamos A questionar mil coisas Será que é minha vocação? Será que eu devo? Será que é? Será que não é outra coisa? Por que que não? Por que que sim? Por que? Por que? O Senhor me abandonou? O Senhor me deixou? Eu acho que não é isso? Não é isso para minha vida? E não sei o que E a gente começa A se questionar Mas o Senhor Se faz presente Aí Justamente aí É nestes momentos Que Os nossos olhos Podem não ver Mas é neste momento Justamente Que acontece Então Esta proximidade Esta concreteza Do Senhor Em nossas vidas Que podemos experimentar Porque é justamente Em nosso medo É justamente No nosso pecado É justamente Na nossa fraqueza Que iremos experimentar Sempre a força do Senhor Que é sempre maior Do que nós E nossos pecados Vede minhas mãos E meus pés Sou eu Vede Vede a concreteza Vede Sou eu Afaltai-me E entendei Que um espírito Não tem carne Nem ossos Como estás vendo Que eu tenho Eu sou real Não sou uma ideia Não sou uma teoria Não sou uma teologia Sou concreto Sou uma pessoa Uma pessoa real E concreta Assim como você Assim Os discípulos E os cristãos Os cristãos Discípulos Do Senhor Devem tomar consciência Que nenhum de nós Está seguindo Ideias Pois bem Jesus não é uma ideia Temos que tirar Do nosso coração E da nossa cabeça Toda a possibilidade De que Jesus Seja uma ideia Não Não é uma ideia Jesus é uma pessoa Real Concreta Viva Carne Osso Como eu e você Que está presente No cotidiano Das nossas vidas E que podemos Tocar com mãos Podemos ver É por isso que Eu dizia lá A comunidade Pode sempre Nos santificar Seja a comunidade Pequena Do seminário Seja a comunidade Pequena Da vida religiosa Seja a comunidade Da paróquia Seja a paróquia Como comunidade Sempre nos ajuda Porque faz sempre Nos tocar com mãos A realidade Da carne Do Senhor Faz sempre Nos olhar Para a necessidade De Cristo Ninguém pode ser Indiferente Sou eu mesmo Apalpai-me É verdade Que o evangelista Lucas Escreve Para uma comunidade Que na sua Pelo menos Grande maioria Se não totalidade São gregos Por isso Faz questão De dizer Eles imaginavam Que era um espírito Mas logo Jesus tira Esta dúvida Dizendo Vê de minhas mãos E meus pés Sou eu Apalpai-me Veja que eu tenho Carne E tenho osso Como estás vendo Não é um espírito Porque o espírito Não tem carne Nem osso Justamente Para tirar Aquela dúvida De achar Que era um espírito Mesmo Porque os Gregos Certamente Acreditavam Nas realidades Dos espíritos E na realidade Dos fantasmas Talvez Das assombrações Não Não tem carne Nem osso Essas coisas Eu tenho Sou eu mesmo Dizendo isso Mostrou-lhes As mãos E os pés Como o sinal Já falávamos Outrora Como o sinal Da sua paixão Sinal permanente Do seu amor E da sua entrega Para nós E como por causa Da alegria Não podiam Acreditar Ainda E permaneciam Surpresos Foram Diante Desta realidade Tomados Por uma outra Realidade Antes Era Espanto E medo E medo Agora O espanto E o medo Se torna Em alegria E surpresa Todas as vezes Que nós Nos abrimos Todas as vezes Que nós fazemos A experiência Com Jesus Todas as vezes Que nós Podemos Concretamente Ver Experimentar Tocar A carne Do Senhor Do Senhor Então Causa-nos Alegria E surpresa A alegria Que sepulta O medo E a surpresa Que sepulta O espanto A surpresa Não é a mesma coisa Do espanto A surpresa É outra coisa Diferente Daquela Do espanto Porque o espanto Nasce justamente Do medo E a surpresa Se nasce Justamente Da alegria A alegria De encontrar O Senhor Fará Nos experimentar Sempre Uma surpresa Porque Deus Como nos lembra O Papa Sempre Nos surpreende Sempre Deus tem Este poder Deus tem Vamos dizer Que Esta mania De sempre Nos surpreender Quando achamos Que não Nos surpreende Quando achamos Que chegamos Ao final Nos surpreende Quando achamos Que não temos Mais o que fazer Nos surpreende Nos enche De alegria E desta alegria Sempre nasce Uma nova surpresa Uma surpresa Uma surpresa boa Deus sempre Nos surpreenderá Deus nunca É velho Deus é sempre Novo Depois disso Jesus disse Tendes Alguma coisa O que comer Apresentaram-lhe Um pedaço De peixe assado Tomou Então E comeu Diante deles Tendes O que comer É uma pergunta Que persiste Tendes O que comer Oferecemos Oferecemos ao Senhor O que temos Em contrapartida Nos oferecerá O que possui Se podemos Oferecer ao Senhor Um peixe assado Como sinal Daquilo que É comum Faz parte Da nossa vida Ou podemos dizer Aquilo que é Temporal Como Também A nossa vida O Senhor O Senhor O Senhor de outro lado Nos faz esta pergunta Justamente Para nos oferecer Aquilo que é Atemporal O Senhor de outro lado Nos faz esta pergunta Para nos oferecer Aquilo que é Eterno Aquilo que não Perece Oferece A si mesmo Tomai Comei Isto é O meu corpo Tomai Bebei Isto é O meu sangue Eu sou O pão Vivo Que desceu Do céu Quem come Deste pão Viverá Eternamente E O pão Que eu der É a minha carne Para a vida Do mundo Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Permanece Em mim E eu Permanecer em mim Tendes o que comer O discípulo Que vai fazendo O caminho Pode reconhecer O Senhor De tantas formas E pode superar O pecado E o medo Que é Superado Justamente Na sua misericórdia E então Pelo sacramento Da reconciliação Cada um De nós Pode Experimentar A superação Do medo Que nos bloqueia Diante de Deus Renascidos Pela água E pelo Espírito Santo E nutridos Pela Eucaristia Assim Percorre o caminho O discípulo Ele se nutre Desta verdade Ele se nutre Desta verdade De Cristo presente No meio De nós É o alimento A Eucaristia Depois Disse-lhes São estas As palavras Que eu vos falei Quando ainda Estava convosco Era preciso Que se cumprisse Tudo o que está Escrito sobre mim Na lei De Moisés Nos profetas E nos salvos Vos falei Tantas vezes Vos expliquei Tantas vezes É claro Que esta afirmação Na lei De Moisés Profetas E salvos Quer dizer Em toda a escritura Tudo falava De mim Toda a escritura Falava A meu respeito Então Ele Eles abriu A mente Para que Entendessem As escrituras E dizem-lhes Assim está escrito Que o Cristo Devia sofrer E ressuscitar Dos mortos Ao terceiro dia E que em seu nome Fosse proclamado O arrependimento Para a remissão Dos pecados A todas as nações A começar Por Jerusalém Vós Sois testemunhas Disso Abriu-lhes A mente Estava Cerrada Fechada A mente Dos discípulos Jesus Abre Senhor Abre-nos A mente Assim Em cada celebração Eucarística Nós sempre Dizemos O Senhor Esteja Convosto Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Que fazemos Sempre três sinais Um Na cachola Na cabeça Outro Na boca E outro No peito No coração Assim Estamos pedindo Ao Senhor Que como Aos discípulos Naquele sinal Naquele sinal Que fazemos Na cruz Abra A nossa Inteligência Para entender O que será Proclamado Isto que significa Não tem nada A ver Com aquele Outro sinal Que também Muita gente Faz Pelo sinal Da Santa Cruz Livra-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Isto aqui é outra Coisa Um sinal Muito parecido Que faz também Três sinais Na cabeça Na boca E um No peito Mas precisamente Aquele que fazemos No momento Da leitura Do evangelho É justamente Este pedido E que cada um De nós Deve fazê-lo Enquanto se diz Proclamação Do evangelho Cada um deve dizer Senhor Abre-me a mente Abre-me a inteligência Para que eu possa Compreender O teu evangelho Para que eu possa Compreender A tua palavra Abre-me a minha boca Para que eu possa Proclamá-la Abre-me o meu coração Para que eu saiba Acolhê-la E vivê-la Em minha vida Assim O Senhor Abre-nos A inteligência A inteligência Não é o muito estudo A inteligência Não é o muito estudar Alguém é inteligente Porque estudou muito Já dissemos Intelligere Inteligência É ler Por dentro É ter os olhos De Deus Para poder ler As realidades Por dentro É ter os olhos De Cristo Para sabê-lo Reconhecer Dentro De nossa própria Realidade Ainda que O tempo Se feche E a nossa vista Seja ofuscada Por tantas coisas Abrirmos os olhos Então Assim está escrito Jesus Coloca-nos A missão própria E que em seu nome E que em seu nome Fosse proclamado O arrependimento Para a remissão Dos pecados O perdão O perdão Faz parte da missão Faz parte da missão Do cristão Devemos aprender Devemos aprender A perdoar Como Cristo Nos perdoa É bom lembrar Que O critério Para o perdão É que Deus Nos perdoou Este é o único Critério Para o perdão Nunca se um Merece ou não Porque ninguém É merecedor Do perdão O perdão É um dom Que se deve dar Gratuitamente Não por merecimento Porque Se colocarmos Em nossa cabeça Em nosso coração Que o perdão É um mérito É por merecimento Nenhum de nós Fomos perdoados Porque nenhum de nós Merece o perdão De Deus Por aquilo que fez E faz Deus nos confere O seu perdão Justamente Porque nos ama E porque tem Misericórdia Para conosco Simplesmente Por isto Assim Cada um de nós Deve aprender Que quando se trata De perdão Não há Quem mereça Ou não mereça Todos Somos Merecedores Se queremos Também Receber O perdão De Deus Que não há Ofendido E quem Ofendeu Porque as vezes Nós fazemos Esta diferença E aí a gente Sempre nega O perdão Ao outro Dizendo Foi ele que fez Para mim Ele que tem Que vir pedir perdão Não existe isso No perdão O perdão É um dom E como dom Dá Quem foi capaz De receber Se você não dá Significa que Não teve a capacidade De abrir o coração Para receber O de Deus Também Pai Perdoa-nos Assim como Nós perdoamos Oferecemos O que temos E se não Sabemos dar É porque Não fomos Capazes De receber Por isso Não há Quem Mereça Ou não Mereça Perdão Todos Devem Perdoar Devem ser Perdoados Ainda que não tenha sido Você que cometeu O ato Contra a pessoa Mas ela contra você Perdoa-se O perdão Mesmo assim Olhe para Jesus Para Deus Eu costumo dizer Qual foi o dia Que Deus Pegou contra nós E por que Que veio ao nosso encontro Qual foi o dia Que Deus Voltou As costas Para nós Tem um dia E por que Veio ao nosso encontro Qual foi o dia Que qualquer um De nós Se fez merecedor Do perdão De Deus Ainda assim Nos deu O seu perdão Porque para Deus Não existe merecedores Ele dá O seu perdão Assim nós entendemos Que a missão É sempre Um anúncio Para o perdão Dos pecados Que deve começar Por dentro Por Jerusalém O começo A cidade Onde mataram Jesus O perdão Que deve começar Por eu Aprender-me A perdoar-me Porque as vezes Não consigo E isso me bloqueia Também De dar o perdão Ao outro Ou de pedir O perdão Ao outro Tenho a capacidade De me perdoar Comece por Jerusalém A todas as nações Começando por Jerusalém Comece perdoando A você mesmo Não se condene Procure o perdão De Deus A sua misericórdia E comece Perdoando A você mesmo Para ser capaz De perdoar Os outros É bom lembrar Que o perdão Supõe sempre Uma convecção De vida Eu Mudo de vida Sempre que perdoa E assim Perdoando Perdoando-me A mim mesmo Busco sempre Uma convecção Das minhas fatas E vós sois testemunhas Disso Ninguém pode fugir Desta realidade São vocês Eu Você É testemunha Disso Jesus como que fecha Dizendo Se Você não testemunhar Ou não anunciar É algo que você está Renunciando Mas Você é testemunha Disso Por aquilo que vive Por aquilo que prega Por aquilo que buscas Você Será testemunha Disso De que O perdão Alcançou A todos E que por este Perdão Experimentamos a paz E por esta paz Somos inundados De alegria E sempre Surpreendidos Por Deus Assim Cada um de nós Discípulos É convidado A ser Testemunhas Disso vocês São testemunhas E para concluir Podemos dizer Mas O que é a testemunha? Quem são as testemunhas? E aqui nos ajuda o Papa Dizendo A testemunha É aquele Que viu É aquele Que recorda É aquele Que conta São Os três verbos Para recordar A identidade Da testemunha Ver Recordar E contar Os discípulos Viram O Senhor A testemunha É quem viu Ela viu Um acontecimento Não pode ser testemunha Quem não viu Um acontecimento Por isso O acontecimento Jesus O acontecimento Da sua Ressurreição Deve ser uma Realidade Na vida De cada Cristão Não é uma História da carochinha Mas uma História Que nós Vimos Aquilo Que nossos Olhos Puderam Ver E que nossas Mãos Puderam Tocar No verbo Da vida É isso Que vos Anunciamos Lembra São João Não é uma História Aquilo Que vimos E quantas Vezes Vimos A verdade De Cristo Em nossas Vias Na vida Da igreja Vimos Por isso É aquele Que vê E vendo Ele Recorda Este Que recorda Não é porque Ele sabe Com a sua mente Reconstruir Contar Novamente O que foi Que aconteceu Conta Pormenorizadamente De modo Claro Como foi Aconteceu Assim Assim Assá Mas Ele recorda Como um Participante Ele recorda De modo Profundo Ele recorda Porque viu E se deixou Envolver Por aquela Realidade Que viu Não é alguém Que conta E recorda Ah foi Assim Alguém Que se deixa Envolver Por aquela Realidade Esta é a Característica Do discípulo Ele sabe Contar Porque Entendeu Captou O seu sentido Profundo Se deixou Envolver Então A testemunha Conta Não como O Ciasai Uma reconstrução Dos fatos Pormenorizados Foi a bala Por aqui E ali Não sei o que Coloca os pontinhos Coloca Lá Um negócio Lá Luz E tudo Veio para cá Para lá Alguém Que Está Diante De uma Cena Mas que Não lhe Diz respeito Está Somente Reconstruindo Os fatos Foi Assim Morreu Está Fora Não A testemunha Não pode Ser Ela Viu Ela Se Envolveu Por isso Continuamente Se recorda Como foi que Aconteceu E ao mesmo Tempo Porque Recorda Conta Porque Ela está Em questão Ela não está Fora Desta realidade Mas ela Está em questão Ela está Dentro Ela sabe Se envolvida Daí Que cada Um De nós Possamos Ser Verdadeiras Testemunhas De Jesus Ressuscitado Vimos O Senhor E recordamos Como sua Misericórdia Para conosco É tamanha E ao contar O nosso Coração Os nossos Olhos Deveriam Brilhar E deveria Ver sempre Um sorriso Em nossos Lábios E uma Expressão Quando contamos Que o Senhor Nos ama E ressuscitou Por nós Se entregou Entregou A sua vida E nos faz Renovados Por esta vida Entregue Falar de Jesus As testemunhas Devem fazê-lo Como que presente Naquilo que se dá Alguém deveria Olhar e dizer Poxa É Aconteceu mesmo Parece Ela brilha Os olhos Quando Ela fala De Jesus Ou quando Ele fala De Jesus Ou quando Fala Qualquer coisa Respeito De Jesus Que sejamos Invadidos Pela alegria Do Senhor Ressuscitado E nos deixemos Sempre Surpreender Por Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Não era no princípio Nada de perturbe Nada de amedronte Tudo passa A paciência A paciência Tudo alcança Alguém tem Deus Nada falta Só Deus Basta Alguém tem Deus Nada falta Só Deus Basta Amém 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 Amém